oi eu sou o Aldinei estou aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre cuidados ao instalar programas no seu computador vou abrir dois dos principais sites para download de programas já está aqui aberto softonic e o baixo aqui escolhi um programa simples aqui para fazer um teste fotofilter e vamos começar com softonic vou clicar aqui em download para baixar esse arquivo e vamos esperar aqui e vamos clicar de novo e ele vai liberar aqui e dar um novo carregando vou até abrir aqui do lado aqui para pronto aqui na área de trabalho softonic libera essa esse soft aqui que é um acelerador para fazer download só que ele pode sim deixar o download estável pode ser até mais rápido baixar por ele mas tem alguns cuidados que devemos tomar vou esperar ele abrir primeira coisa que pede para aceitar os termos clicar em aceitar um problema aqui instalação padrão e personalizada sempre aqui diz que é recomendado mas sempre personalizada porque ele se está e programas na hora que você vai baixar por acelerador que você se você não olhar direito ele vai baixar alguns programas zinhos automaticamente então é bom desmarcar aqui e aqui também diz que quer baixar se você quer baixar outro programinha para o seu computador também não desmarcar a caixinha próximo pronto só dois programinhas o softonic aliás duas etapas com coisas de programas que o softonic libera esperar que o softonic libera terminar de baixar um programa pequeno só para testes vamos dizer pronto aqui ó ele começa a fazer isso e já para você instalar o programa mas eu não vou instalar não vou deixar aqui e fechar aí aqui aparece esse negócio e simplesmente saiu o programa foi baixado rápido pelo softonic agora vamos fazer pelo baixo aqui vamos aqui e olha aqui tem duas opções ou você pode baixar o arquivo sem o instalador do baixo aqui ou instalar pelo com o instalador do baixo aqui primeiro vamos sem o instalador só um exemplo quando você baixa sem o instalador na maioria das vezes o programa já baixa diretamente para sua máquina e algumas vezes abre o site do desenvolvedor do programa e você vai ter que baixar por lá agora tá baixando normal o programinha o fotofiltro não vou esperar eu vou cancelar aqui e vou limpar aqui muita coisa baixando agora vamos para o instalador normal tem que voltar aqui uma página clicar em baixar e vamos aqui olha só o instalador baixou baixou o negocinho aqui também vamos olhar aqui isso aqui vou clicar aqui para ver olha aqui instalador do baixo aqui aqui primeira coisa a gente vai é clicar em próximo vamos esperar olha aqui aqui diz ó adicionar a barra com a página inicial do baixo aqui do navegador não alterar a busca padrão também não e colocar no yahoo então vamos para o próximo aqui diz algum alguns negócios alguns termos esses negócios aqui a gente vai clicar em não você lê direitinho com certeza tem alguma outra licença de negócio então não aceito aqui aparece outra coisa com certeza olha aqui baidu pc faster que serve ruim de tirar do pc então também não aceito e preste atenção que alguns programas na hora de instalar pede também esses esses negócinhos aparecem também então vamos continuar não aceito também não aceito aqui ó mega braço também não aceito olha o tanto de programas que instalar na sua máquina se você não tivesse feito isso agora um acelerador bem rápido agora sim não tem outra opção só o próximo a gente clica em próximo eu posso instalar mais tarde ou instalar só que não apareceu aqui do lado aqui vamos colocar mais tarde para ver o que acontece tá abrindo aqui o negócio aqui apareceu eu vou dar eu vou simplesmente arrastar para cá eu vou fechar pronto tá só naquela parte lá agora é o seguinte eu vou instalar o foto filtro agora eu não sei se o foto filtro tem essas coisas mas eu vou ver vamos ver vamos abrir aqui vamos clicar em next aqui aqui os termos né aqui volta para trás aqui vai cancelar então aqui também não tem nada de mais nada de mais next então está isso não tem problema nenhum mas alguns programas é ele aparece do mesmo jeito desses gerenciadores de baixo aqui e do softone bem essa foi mais uma videoaula espero que tenha gostado se inscreva-se no canal podem comentar e até a próxima videoaula tchau